Gasolina mais de 7 reais, gás de cozinha mais de 100 reais, desemprego, enfim. Será que a gente já está vivendo uma crise? Ou será que a gente está prestes a viver uma crise surreal, como já aconteceu algumas décadas atrás? Bom, se a gente já está vivendo ou não está vivendo, o meu objetivo aqui desse vídeo não é ficar falando de crise, mas sim como que você pode sair disso, como você pode não viver nessa realidade. E o que eu vou conversar com você está baseado nesse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, um livro de mais de 100 anos atrás que vai explicar como ser anti-crise. Olá, meu nome é Fabrício Venan, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal, onde eu tenho o objetivo de ajudar você a fazer mais dinheiro, prosperar na vida, ganhar mais do que o suficiente. Esse é o objetivo aqui e esse é o objetivo desse vídeo. Vamos conversar especificamente sobre como ser então anti-crise, como não ser impactado pela crise. Será que isso é possível? E só antes de te falar isso, explicar o como, como eu já disse aqui, baseado nesse livro de mais de 100 anos, que é um livro extraordinário, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa acompanhar esse livro, que é o A Ciência de Ficar Rico, inclusive no final aqui vou te dar uma dica de como você pode ouvir esse livro. É o seguinte, antes de falar sobre como, enfim, passar por uma crise, enfim, ou não viver uma crise, eu queria conversar com você sobre por que que se fala tanto em crise. Você já parou para pensar nisso? Por que que se fala tanto em crise? Por que que nos jornais, tanto impresso como na televisão, enfim, se fala sobre notícias ruins? Você já parou para pensar nisso? E eu vou te falar o porquê. A resposta é somente uma, que é a audiência. Junto com a audiência, isso reflete em dinheiro. Você sabia que nós como um todo, o ser humano como um todo, no geral, a gente tende mais a prestar atenção em uma notícia negativa do que em algo positivo? Você sabia disso? É verdade. Então, se os noticiários fossem de coisas boas, de coisas agradáveis, não faria tanto sucesso. Por que que, por exemplo, reality shows, por que que é uma coisa que faz muito sucesso? Porque tem briga, tem confusão, tem treta. Isso, o negativo, o ruim, a treta, o conflito, enfim, esse tipo de coisa chama atenção. Isso traz audiência. Então, é claro que eu não estou falando aqui que não existe, né? Por exemplo, como eu disse aqui no início de um vídeo, você tem o preço da gasolina, do gás de cozinha. E aí, é claro, o vídeo aqui, esse vídeo vai ficar aqui para a posteridade. Pode ser que quando você está vendo, a situação já esteja melhor ou talvez esteja pior, vai saber. Mas, fato é, é interessante para a grande mídia noticiar coisas ruins. Inclusive, nessa coisa que aconteceu aí no mundo, recentemente, que o YouTube não gosta muito que fala o nome aí dessa palavra, né? Mas, isso que se instalou aí no mundo nos últimos quase dois anos, as notícias, aconteceu uma coisa até que, entre aspas, é engraçada, né? Sempre a mídia trazia a notícia pior, tá? Então, por exemplo, se em um dia caiu o número de mortes, ele ia lá e falava na semana, né? Que teria, que seria um número maior. Se na semana foi menos, aí pegava o do mês. A intenção sempre era trazer para o lado negativo. Por quê? Isso gera audiência. Então, presta atenção nisso. Por que que eu te falo isso? Às vezes, né? E aí, eu espero que não, né? Mas, se você for uma pessoa muito ligada a noticiários, a coisa assim, você vai achar que o mundo só existe coisa ruim. Porque esse é o foco. Porque isso traz audiência. Conseguentemente, isso gera mais dinheiro. Ok? Bom, dito isso, qual que é a forma de você não ser impactado ou ser menos impactado? Ou, se caso você ser impactado, você conseguir dar uma volta por cima, vamos dizer assim. A resposta aqui nesse livro, A Ciência de Ficar Rico, livro de Wallace e The Waters. Esse livro é de antes de 1910, tá? Para quem já assistiu o filme O Segredo, esse livro, ele inspirou, está até escrito aqui, ó. O livro que inspirou O Segredo de Rhonda Byrne. Então, realmente é um pensamento, entre aspas, antigo, né? Mas, ao mesmo tempo, muito atual. Olha só o que diz aqui, você vai entender como que é possível você não viver uma crise, mesmo que boa parte do mundo esteja vivendo o que vá viver. Olha só o que diz, olha. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Esse é o primeiro passo para ficar rico. Pensar do modo que queremos pensar. Se você vive assistindo uma televisão ou na internet, só consumindo ali, principalmente coisas negativas, você não vai pensar como você quer, você vai pensar como os outros querem que você pense. E aí, continua, olha. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Olha só isso. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. Então, falou que pensar a verdade, pensar de acordo com as aparências. O que é pensar de acordo com as aparências? É de acordo com o que você está vendo. Então, você está vendo uma coisa e você pensar através daquilo que você já está vendo, pô, tranquilo, né? Mas o que seria se pensar a verdade? Aí, diz aqui, olha. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Aí, para ficar claro o que é essa verdade, aqui diz, olha. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência, e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência, e que a verdade é abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio, tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse livro é fantástico, para mim, esse é o trecho mais impactante. Eu já fiz vários vídeos onde eu falo sobre ele aqui. Mas, enfim, aqui está a resposta. Por que aqui está a resposta? Olha o que ele falou aqui. Aparência e verdade. O que é aparência? Gasolina, R$7, o gás, R$100, desemprego. Isso, isso. É o que você vê. E o que é a verdade? A verdade é o que você acredita. Isso é a verdade. A sua verdade é o que você acredita. Quando eu falo aqui que é fácil ter a verdade através das aparências, ou seja, se eu vejo que, pô, a gasolina está esse preço, isso está esse preço, tal, 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 a tendência é eu olhar e falar, pô, está tudo uma merda. Isso é o natural. Mas, se na minha cabeça, ou se na sua cabeça, tiver outra verdade, a sua aparência será diferente. Ou seja, não é que a sua aparência vai ser diferente, não é que, né, a gasolina vai estar R$7 para todo mundo, ou R$8, vai saber, o gás vai estar R$100 para todo mundo. Mas, o problema não é o preço. O problema é você ter o dinheiro, né, o problema de muitos é ter o dinheiro para fazer isso, para, enfim, poder encher o tanque do carro tranquilamente. Se a sua verdade for diferente da verdade da maioria das pessoas, a sua realidade, ou a sua aparência, será diferente da maioria das pessoas. Esta é a solução. Mudar a sua verdade. Mudar a sua verdade. E o que é mudar a sua verdade? Mudar o que você pensa. Mudar a sua visão de mundo. Como você vê o mundo? Você vê o mundo como uma droga? Você acha que tudo está ruim? Você acha que tudo vai entrar em colapso? Vai acontecer. Se você acredita o contrário, vai acontecer também. Mesmo nas maiores crises que já aconteceram em todos os tempos, pode ter certeza, muita gente passou dificuldade. E muita gente foi beneficiada. Porque quando acontece uma crise financeira, por exemplo, o dinheiro não some, né? O dinheiro não some. Ele não é queimado. Ele não cai em um buraco negro. Ele sai de um lugar e vai para outro. Ele vai para as mãos de quem tem a verdade diferente. Percebe isso? Então, faça isso. Seja uma pessoa viva, entre aspas, meio no mundo da lua, sabe? Algumas pessoas falam, né? Pô, mas que isso? Você parece estar... Mas é isso mesmo. Viver fora da realidade? É isso mesmo. Se alguém falar isso com você, está de parabéns. Esse é o caminho para você ter uma vida mais feliz e mais próspera. Se você quer ler, ou na verdade não ler, ouvir esse livro, né? A gente criou recentemente um canal de audiobooks que já, inclusive, você vai ver lá. O maior ou o melhor canal de audiobooks do mundo, né? Isso foi criado recentemente. Mas a gente já coloca aí o poder da palavra, o poder da intenção. Esse é um dos livros que está lá. Vai ter um link aqui abaixo. Se você quiser pegar mais preciosidades desse livro, né? Que é o A Ciência de Ficar Rico. Recomendo fortemente. Segundo link que vai estar aqui é para o meu treinamento fechado, chamado O Mapa da Mina, tá? Esse local onde você está aqui, eu sempre digo, é uma mina de ouro. Se você quer fazer dinheiro de verdade, eu acredito do fundo do meu coração que o YouTube é o melhor local para isso. E você pode fazer isso, inclusive, sem aparecer e sem precisar mostrar a sua voz. Por incrível que possa parecer isso. Tem um link aqui na descrição para você saber mais. Nesse momento, esse treinamento está com as vagas encerradas, mas você pode se registrar na lista de espera. Ok? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você pensa sobre a nossa conversa. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.